Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre formação cultural e aperfeiçoamento profissional dos magistrados. Nosso convidado é o juiz do trabalho Narbal Filete. Ele é diretor de formação e cultura da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Juiz Narbal, o neoliberalismo tem sido um tema recorrente nos eventos que reúnem magistrados e procuradores do trabalho. Na sua opinião, o senhor entende que esse tema ainda deva continuar sendo debatido ou a crise financeira que se desencadeou a partir de 2008 e de certa forma se arrasta até hoje já se encarregou de provar alguma coisa a mais sobre esse modelo econômico? Bom, o neoliberalismo preconiza uma intervenção mínima do Estado na economia e nos direitos sociais, na sociedade. Nunca se viu, com exceção de algumas crises do início do século passado, nos Estados Unidos, crash da bolsa em 30, essa coisa toda, mas um problema econômico tão grave quanto o que ocorreu a partir de 2008, vindo dos Estados Unidos e que tem atingido principalmente agora, nos últimos tempos, a Europa. Então, é sempre interessante que nós estudemos essa questão do liberalismo, por quê? Porque ela atinge de forma frontal o trabalho na sociedade. E não se fala aqui só do trabalho como aquele trabalho vinculado a um empregador, mas qualquer tipo de trabalho, qualquer prestação de trabalho. E no Brasil, principalmente, onde nós passamos a partir da Emenda 45 a julgar questões não apenas de vínculo de trabalho, mas questões de relação de trabalho, isso abarca todos nós. Devemos continuar sempre. A crise, eu acho que ela só agravou essa questão do neoliberalismo e penso que, embora vivamos num país capitalista, a nossa Constituição dispõe que nós somos um país capitalista, mas sempre tentando abrandar essa coisa do neoliberalismo. O Estado tem que intervir na economia, sim, tem que intervir nas relações sociais, sim, quando for necessário para que todos nós possamos viver de uma forma boa na sociedade. Uma divisão, mais ou menos, quando possível, econômico na nossa sociedade. Bem, juiz Narbal, cada vez mais os juízes estão sendo capacitados em cursos de gestão judiciária, na medida em que isso aumenta também a cobrança da sociedade por uma justiça mais célere, mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Qual a sua opinião sobre esses cursos voltados mais para o juiz gestor do que para o juiz julgador? A figura do juiz hoje não é mais aquela figura do juiz que fica fazendo audiência é o que fica em gabinete julgando. O juiz é obrigado a gerir. O juiz, na sua função jurisdicional, é uma coisa. O juiz, na sua função de administração pública, é outra. Ele é um agente político. Então, o juiz lá da unidade judiciária vai administrar a sua vara judiciária. O juiz do tribunal lá vai administrar o seu gabinete. O presidente do tribunal vai administrar o tribunal. Então, não temos mais um juiz que fica simplesmente em gabinete ou sala de audiências. O juiz hoje é um gestor, e não só um gestor de processo. Ele é um gestor de processo, ou seja, de julgamento de processo, de oitiva de testemunhas, de oitiva de partes. Ele é um juiz gestor de pessoas, porque ele faz a gestão lá na administração da sua unidade, ou seja, faz a gestão de pessoas, e essa é uma das gestões mais difíceis que existe, gerir pessoas, e também a gestão da sua vida particular. Eu sempre digo que eu incluo a gestão do juiz, não é só lá na unidade judiciária, e não só com os servidores da gestão, na sua unidade familiar, o que também é complicado. Por isso que o juiz tem que encontrar tempo para a sua formação, mas tem que gerir a sua unidade, tem que gerir os processos da sua unidade, tem que gerir os servidores da sua unidade. Hoje é imprescindível isso. Certo, o judiciário tem passado, como é notório, por uma verdadeira revolução com o estabelecimento de metas processuais, planejamento estratégico, processo sem papel e por aí afora. De que forma isso está impactando na formação cultural do magistrado? Bom, nós temos que quebrar paradigmas. Nós vamos ter que fazer uma formação do juiz, já estamos fazendo isso, os tribunais têm feito isso, para a gestão do processo, a gestão das pessoas, e fazer essa gestão de uma forma que nós tenhamos um bom andamento processual, agora com o processo virtual, por exemplo. Nós já não temos mais autos de processo em muitas unidades. O juiz julga, por exemplo, com dois monitores de computador, um folhando os autos virtuais e o outro fazendo a sua sentença. As cobranças hoje em dia, principalmente do CNJ, são muito grandes. As pessoas não têm a noção do que é a cobrança do Conselho Nacional de Justiça e das corrigidorias. Isso sempre vai dar uma carga maior de trabalho para o juiz, porque o juiz também se frustra. É uma outra coisa que as pessoas não compreendem ou não alcançam, às vezes. O juiz, quando não consegue julgar rápido, ele também se frustra. Na minha unidade judiciária, hoje, por exemplo, em 60 dias, eu tenho um processo proposto e julgado. Mas se houver uma perícia médica, ele já não passa de 60. Ele não chega a 60, ele vai a 90, a 120, a 150. E isso me deixa frustrado, porque eu quero entregar a prestação judicial rápida para o sujeito, para o cidadão, para o cidadão dizer assim, eu posso confiar nessa justiça. Claro, já que o senhor falou em carga de trabalho, cobranças do CNJ e das corrigidorias, eu tenho uma outra pergunta. No final de 2010, a Anamatra realizou um congresso internacional sobre saúde mental no trabalho. E também realizou uma pesquisa para saber como anda a saúde dos juízes. Eu lhe pergunto, como anda a saúde dos magistrados? Olha, respondo essa pergunta com um casinho familiar. Eu era juiz em Criciúma e não sei por que cargas d'água, não lembro, na época levei minha filha de cinco anos e fui fazer as audiências. Deixei a porta da sala de audiências aberta, que dava para o meu gabinete. Ela lá brincando com alguma coisa e eu fazendo aquelas 10, 15 audiências que teve a tarde inteira. Na volta para casa, ela disse, pai, que legal esse teu trabalho. Eu quero um dia ser juíza. Eu digo, por que, minha filha? Tu só conversa com os amigos e toma cafezinho a tarde inteira. Quer dizer, essa é, muitas vezes, a visão que as pessoas têm. Volto a dizer, a visão que as pessoas têm do juiz, aquele sujeito que chega lá, julga, acabou o serviço, não sei o que, vai embora. Não é assim. A carga de trabalho dos juízes hoje é muito grande. Como anda a saúde dos juízes? A Anamatra fez uma pesquisa, nós estamos em fase de entabulação dos dados para ver onde devemos atacar, onde devemos sugerir aos tribunais, sugerir ao CNJ que ataque essas questões de saúde dos magistrados. Mas eu tive notícias de que há tribunais em que 30% dos juízes estão em licença para tratamento de saúde. E isso, essa é uma informação muito importante que deve ser analisada à luz do trabalho do juiz, da carga do trabalho do juiz. Porque o juiz, ao julgar, ele é psicólogo, ele é matemático, ele é contador, ele utiliza uma carga holística muito grande no seu julgamento. Então, estamos esperando a entabulação desses dados para ver onde vamos fazer as sugestões, quando, como e como devemos fazer essas sugestões. Mas a saúde dos juízes é uma coisa que preocupa muito a nós, principalmente nos últimos tempos. Bem, o senhor tem mais um minuto para fazer a sua conclusão. Bom, eu quero agradecer o convite de estar aqui, dizer que sempre que convidado estarei aqui para colaborar com o nosso tribunal. Tenho orgulho de pertencer à Justiça do Trabalho Barriga Verde. E dizer que a população pode confiar na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho em Santa Catarina, por exemplo, é uma justiça rápida, uma justiça célere e faz parte, essa celeridade, essa rapidez, faz parte de um dos nossos objetivos aqui em Santa Catarina. Então, confiem em nós e venham até a Justiça do Trabalho quando for necessário, que nós estaremos aqui para julgar imparcialmente. Obviamente, quando o empregado tiver razão, ele vai ter razão, quando o empregador tiver razão, ele vai ter razão, mas nós estaremos aqui sempre para uma justiça rápida e pronta. General Bal, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje, conversamos sobre aperfeiçoamento profissional e formação cultural dos juízes. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT Underline SC. E, se preferir, envie uma sugestão de entrevista para as com arroba trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho